Olá galera do YouTube, aqui é o Alexandre Júnior, tô aqui com o João Jorge Ribeiro Nascimento Olá galera do YouTube Então galera, ele vai cantar a música Eu Só Quero É Ser Feliz Eu só quero é ser feliz Andar cotidiamente pra favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre desejura Na entrada da favela sem medo de ninguém Ele dizia ninguém, ele dizia ninguém Mas não aguento mais a alça de violência Só peço a tolidade Vamos lá, vamos lá Eu Só Quero É Ser Feliz Andar cotidiamente pra favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre desejura E a talento de idade eu já não tenho o que fazer Com tanta violência sem medo de viver Só cartão, portão que se desparte na favela Assistência e arenguinha e pra mim eu lá da lado Eu faço um coração pra uma casa de papão E poder ser ouvido E meter a dor Então galera, é isso Se inscreva no meu canal E esse menino tem um sonho pra ser cantor Galera Esse MC aí, obrigado Tchau, tchau 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 Obrigado.